Hoje eu vou trazer para vocês mais uma vez The Walking Dead All-Star. Esse jogo é completamente gratuito e ainda por cima vai iniciar o seu token no dia 18 de outubro desse mês. Eu fiz um vídeo anteriormente apresentando para vocês, mas eu vou falar coisas importantíssimas em relação a esse jogo. A primeira delas é que essa conta que vocês estão vendo na tela é completamente free to play. Ou seja, eu não gastei nem para aquele pacotezinho de primeira compra, que geralmente é qualquer um dólarzinho que a pessoa gasta e consegue dar uma melhorada. Não, não gastei nem um único centavo. Esse jogo The Walking Dead é oficial. Ele está vindo pela empresa Contuance, não é qualquer joguinho. E sim, todos os personagens, você tem que evoluir. Ele é um jogo idol, ele é um jogo de estratégia, ele é um jogo que você tem que fazer sinergia para você poder montar ali os seus personagens. É muito legal, na minha opinião. Só que, como o lançamento do token é dia 18 de outubro agora, eu quero que você entenda o seguinte. Esse jogo, ele estava na Web 2. Ainda está, né? Então, ele tem um milhão de downloads. E a partir do dia 18 de outubro, inicia o sistema tokenômico dele. E aí, como é que faz para ganhar token no jogo? Um free to play consegue ganhar? É aí que está o grande detalhe. Eu estou no meu segundo dia de jogo. No segundo dia de jogo, já é possível participar do evento de sorteio. Exatamente isso. Tem um videozinho aqui na descrição que mostra o passo a passo. Mas quando você chegar lá no link do sorteio, que também vai deixar aqui que é o Gleam, para você ter 500 pessoas que vão ter oportunidade de ganhar criptomoedas XPLA, basta você desbloquear o estágio 2. Cara, o estágio 2 é muito simples. Você vai fazer isso nas primeiras horas do seu dia. E aí, você vai seguir as redes sociais, caso você deseja. Na parte superior, na parte onde está escrito o account. É onde você encontra ali o seu CS Code. É onde você verifica qual servidor você se encontra. Para você poder preencher lá e poder participar desse sorteiozinho. Para concorrer a criptomoeda gratuitamente XPLA. Beleza. Essa é uma parte. A segunda parte, como que vai farmar o token dentro do jogo? O primeiro requisito, para você poder farmar o token dentro do jogo, é alcançar o estágio 8. Beleza? Eu estou no segundo dia de jogo. Não completei ainda o segundo dia de jogo. Eu já estou no estágio 7 barra 12. Nesse momento aqui desse estágio, pode ver que eu estou com 73 mil de poder. Ali no PVE está 112 mil, está bem no limite. Mas eu consegui montar um time para aumentar ali meu ataque em 25%. Meu HP em 25%. Eu montei um time com sinergia. Onde eu coloquei um tanker, um guerreiro na frente. Atrás, no meio ali, eu coloquei uma cura e dois DPSs. Esse é o time que eu consegui chegar no estágio 7 barra 12. Não terminou o segundo dia. Amanhã eu tenho tempo de melhorar muito mais a minha conta. Aumentar mais uns 5, 10, 15k de poder. Fazendo com que eu continue completando e venha a chegar até o estágio 8. E por que estágio 8? Eu vou mostrar para você que eu travei aqui. E o que eu vou fazer agora para aguardar destravar? Esse é o meu time. Cara, o Abram é um dos melhores frontlines que tem no começo. Na minha opinião, esse guerreiro. Ele puxa todo mundo ali. E isso, cara, isso carregou o meu time. Só que está faltando dano, irmão. Está faltando dano. A diferença já está absurda. Legal. Então, acredito que a maioria que for iniciar o jogo, ainda mais gratuitamente, vai travar. Então, tem esse farmzinho aqui, que você está vendo na tela, que você vai recolhendo material. Esse material vai lhe servindo para você dar o upgrade no seu personagem. E com isso, você observa que você vai aumentando as skills, o poder de combate, o ataque e tal. E aí, você vai ficando mais fortinho para você conseguir passar daquela fase que você não está passando. Mas travou tudo. Você tem que ir na parte de Explore. E aí, um exemplo. Ah, eu estou no cooldown aqui para eu poder também fazer as salas. Um F, dois F, três F. Olha, tem que aguardar o cooldown para poder resetar. Tem só aquilo ali? Não. Despachar materiais também. Tem a parte aqui que eu já completei, que dá muito material bom aqui também. Entendeu? Então, o jogo, ele é para você fazer tudo por um todo. Você tem que fazer tudo. Tudo do jogo. Onde você tiver a opção para você poder evoluir. Igual na parte da cidade. Aqui na parte da cidade, tem ali, ó. A administração. Aqui, geralmente, libera uns buffzinhos. Aqui, você evolui o seu personagem. Eu estou usando esses três. Mas eu poderia dar mais um upgrade aqui no Abraham. Que, para mim, no momento, para quem for free to play e for iniciar a jogar. Cara, foca nesse personagem se você tiver, mano. Que ele vai te salvar. Que tu não tem noção. Se você souber que um personagem melhor que esse, para o early game, você comenta aí. Do contrário, cara. Na boa, ele carrega o time, mano. Mas, por isso que eu deixo ele o mais bem upado. Mas, por que eu citei o estágio 8? Porque, a partir do estágio 8, é onde, depois da grande atualização, vai estar disponível Você juntar os key key, os pontos chaves. Esses pontos chaves, a gente vai craftar por chave. Depois que craftar a chave, você vai poder usar nos baús. Esses baús poderão vir, né? O material, que é chamado moeda desconhecida, que a gente vai trocar ali pelo token XPLA. Eu estou te antecipando uma coisa que ainda não está dentro do jogo. Mas, é um informativo oficial que você pode acompanhar no médium da XPLA. Então, vamos lá. Sim, gratuitamente você consegue chegar no estágio 8. Sim, gratuitamente você consegue chegar no estágio 2.3. Não importa, pode ser até o 3. Estágio 2 é ridiculamente fácil. Para poder participar do sorteio, onde 500 pessoas vão ter oportunidade de ganhar token. E, depois do dia 18, quando tiver a atualização, eu vou estar trazendo novidades para vocês. Se vale a pena ou não farmar o token dentro do jogo, né? Porque, se fosse no PVP, é complicado. Porque tem servidor que já está lotado. Por exemplo, uma outra call que eu dou é o seguinte. Na parte de account server, você fica de olho aqui, entendeu? Já não liberou 56 servidores? Pode liberar o quê? 57. 58. 59. 59, e aí aquela pessoa que deseja iniciar, é mais ou menos ali de igual para igual com algumas outras pessoas, aguarda um novo servidor. Eu andei vendo se eles dão essa informação de novo servidor. E eu não encontrei. Então, se vocês quiserem que eu traga assim, ah, gente, lançou 57. Ou então, se você ver primeiro o quê? Eu ponho aqui no comentário. Lançou 57. Vamos se juntar lá. E quando eu digo vamos se juntar lá, é porque o jogo tem essa possibilidade. Quando você clica em town, tem ali community, que é a galera que você pode chamar para a sua guilda para jogar junto, entendeu? Compreendo que tem servidor que você vai passar mal, que já tem gente jogando desde agosto do ano passado. Mas compreendo também que se vier um servidorzinho novo, o jogo não vai ter servidor dedicado para a web3. Não vai ter. Mas, é o que eu falei para vocês, não existe. Se começar a chegar muito jogador novo, eu acredito que vai pipocar aqui um servidor novo. O jogo é bom? O jogo é bom. O jogo tem seu sistema pay-to-win? Tem. Tem seu sistema pay-to-win. O que mais tem aqui é pacotinho para você poder comprar caso desejo. Não é dica de investimento, nem aconselhamento financeiro, nem dica de compra. Esse jogo é um jogo oficial da web2, tá? Onde ele vai estar sendo inserido elementos da web3. Mas, pô, para quem curte a série como eu, para quem é fã de The Walking Dead, é o jogo oficial. Como eu disse no início do vídeo, não é de nenhuma empresinha. Pode jogar que você vai se divertir, vai gostar. E é o jogo que vai durar. Já a parte tokenômica, algumas pessoas citaram assim. Ah, não vai dar bastante token, tipo summoners. Sim, pode ser que dê token, pode ser que não dê token, pode ser que seja fácil, pode ser que seja difícil. Só vamos descobrir isso a partir do dia 18. Até lá, não tem como saber. Eu, pelo que eu estou vendo, até o dia 18, eu vou estar no terceiro dia, já liberei o estágio 8. E aí eu consigo trazer para vocês um vídeo sobre, principalmente, a parte de assistir anúncio para ganhar ponto-chave, abrir baú e ter chance de pegar a moeda desconhecida e converter para a XPLA. Tamo junto, tá? Os links para você poder participar do sorteio do airdrop de The Walking Dead vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.